Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra par tapiceiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas de seis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai gritando com os boi Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da igreja E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da igreja